Como está ela? Ela... Ela está bem na medida do possível. Está feliz por você estar a salvo, mas... Coitada dela. Eu fiquei muito mal com isso. Depois eu falo com ela. Detetive, eu realmente sinto muito. Pelo quê? Por... demorar tanto pra te encontrar, por envolver você na bagunça da minha confusão familiar, por tudo que você teve que passar com meu irmão gêmeo psicopata. Lucifer, todo mundo tem uma família esquisita. Eu não vou mentir. Não foi legal ser sequestrada, mas... Eu sabia que você estava lá fora. O tempo todo procurando por mim. Mas agora eu estou mais preocupada com o Miguel. Ele... Ele disse que tudo isso era parte de algum plano maior e... A gente devia ir atrás dele? Bom, eu cuido dele depois. Agora eu só... Só estou feliz por ter você de volta. Bom... Pelo que eu soube, você não precisou muito de mim. Você pegou um serial killer sozinho. Ah... Bom, a Maisie e a Srta. Lopes ajudaram um pouco, mas sim, suponho que eu fiz quase tudo. E você, de certa forma? O quê? Eu canalizei você, detetive. Fez um trabalho policial de verdade. Eu dei mesmo o melhor de você. Ou... e... O melhor de mim. Falando nisso, o meu feitiço voltou. Isso não é ótimo? Sério? É. Isso... É ótimo. O que foi? Nada. Nada. Ah... Eu só... Acha que eu ainda posso te enfeitiçar? Não tem por quê. Eu prometo te contar tudo o que eu desejo sem precisar de feitiço. Bom, isso supondo que você saiba o que quer. Como é? Eu fiquei pensando... Que, inconscientemente, talvez você esteja me afastando. Porque você diz que quer isso e... Diz que quer a gente, mas... Quer mesmo? De onde você tirou isso? Bom, com o feitiço, você não se abre mais pra mim e... Agora você... É invulnerável o tempo todo. Isso não quer dizer que você... Não quer mais ser... Vulnerável comigo? Eu já sei o que tá acontecendo. Miguel fez a sua cabeça, né? O que que ele falou pra você? Ah, você sabe que ele se aproveita dos medos das pessoas. E é... É... Eu acho que parte de mim sente medo. Do quê? Ah... Medo de que você não... Sinta... A mesma coisa que eu sinto por você. O quê? E... A última coisa que eu quero fazer... É te pressionar a falar uma coisa que não quer... Mas eu sei que não consegue mentir. Então me fala... Foi... Por isso que você não disse também? Ah... Não disse também o quê? Eu... Ah... Eu... Ah... Detetive, eu... É... É... É complicado. Tudo bem. Não, eu... Detetive, eu sinto. É claro que eu sinto. É... É claro que eu sinto. É... Tá, tá. Não, dete... Chloe... É... 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 Eu... Eu... Eu te... Detetive. E aí